Seja bem-vindo, Charles França, a mais um episódio do ZX Podcast. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o consultor empresarial, o que é essa profissão, para quem é, e como é que a gente pode utilizar o marketing digital, as ferramentas para alavancar, conseguir contratos, captar clientes, vender. Então, Charles, você que já tem milhares de alunos aí, de um curso, seja consultor agora, um best-seller, e fala um pouco mais sobre essa proposta, essa pegada do consultor empresarial. Perfeito. Antes de mais nada, agradecer aqui o convite, Rafael. Para mim é uma satisfação conversar com você, um querido. Já temos um histórico aí de trabalho juntos. E para mim é uma satisfação falar. Olha, eu nunca fiz outra coisa na vida, sempre fui consultor. E de 10 anos para cá, tenho me dedicado também a formar outros consultores. A carreira me deu tudo o que eu tenho. Então, tudo o que eu construí, eu devo à consultoria empresarial, porque nunca fiz outra coisa na vida. Perfeito. É claro que a gente tem aí algumas atividades que são acessórias, paralelas, palestras, cursos, treinamentos. Mas o ponto central de tudo o que eu fiz até hoje foi, de fato, a consultoria empresarial. Dedicação total aí à gestão, ajudar gestores, líderes. Quantos anos já? De carreira são 30 anos. Na consultoria, 25. Caraca, sensacional. É, porque eu considero 30 anos de mercado, na verdade. Não de carreira, 30 anos de mercado, que é quando eu iniciei a minha vida profissional. Fui estagiário, lá na Caixa Econômica. Sim. Enfim, muitos anos atrás. Agora, como consultor, o principal benefício que eu vejo na profissão é a possibilidade de você ser dono da própria agenda. Sim. Naturalmente que não são só privilégios, não são só benefícios. Você tem que sacrificar, em alguns momentos, o seu tempo, porque existem os compromissos que todo ser humano tem, que todo dono de casa, todo pai de família tem. Então, às vezes, você não pode se dar férias no momento em que existe ali a necessidade de produzir receita, especialmente em períodos de investimento. Se você está precisando investir na consultoria, precisando investir no negócio, precisa fazer ali um aporte, não dá para tirar férias em um período desse. Agora, a vantagem é que você não precisa ter rotinas rígidas. Perfeito. Seguir rotinas muito rígidas. Você faz os próprios horários. Faz os próprios horários. Um domingo pode virar terça e uma quarta-feira pode virar sábado. Total. Então, tem essa flexibilidade. E você também consegue definir os seus valores, quanto custa o serviço, quanto você quer cobrar. Perfeitamente. Essa questão da remuneração também é interessante, porque quando você está no mercado, no mundo corporativo, você não tem muita opção além do salário. Você está lá seguindo, digamos assim, os padrões de remuneração, às vezes, da classe, o balizador do próprio mercado, o executivo de segundo escalão ganha até X e tal. E na consultoria, dependendo do nicho que você escolher atuar, você pode ter um ticket mais alto, trabalhar com menos clientes e uma remuneração maior. Sim. Ou, se você também for a sua opção, pode ter um número maior de clientes com um ticket mais baixo. Agora, tudo depende do nicho que você escolhe trabalhar. Tem até uma pergunta interessante que me fizeram essa semana. qual é a área mais lucrativa na consultoria? Essa conversa não tem o menor sentido, porque não existe uma área da consultoria que é mais lucrativa. Depende de vários outros fatores. Se você for oferecer os serviços de finanças, por exemplo, imagina que você é um especialista em gestão financeira. Você vai oferecer os seus serviços de consultor financeiro para uma empresa de grande porte que utiliza tecnologia SAP, TOTS, o cara já tem um BI próprio dele. E aí você vai oferecer gestão financeira para um cara desse? Ele vai nem te ouvir. Ele nem te recebe. Porque ele já tem o que há de mais sofisticado em termos de gestão de custos, gestão de suprimentos. Ele tem a cadeia toda mapeada, tem um RP robusto ali. Então, assim, esse serviço não faz sentido para ele. Verdade. Agora, ele pode ter, por exemplo, um problema de conduta moral na equipe. E aí você oferece a implantação de um código de ética, a disseminação de valores, a cultura organizacional. Aí você já consegue a atenção desse cara, especialmente se ele tiver, como eu te disse, um problema ali de conduta moral no núcleo da gestão ou na empresa de modo geral como organismo. Legal. Então, outro exemplo também. Desculpa só para concluir, que agora me veio aqui à cabeça uma outra situação. Se você for para uma empresa de pequeno porte, em fase de expansão, para oferecer o oposto, ou seja, você vai oferecer um código de ética, ao invés de oferecer os serviços financeiros, você é um especialista em gestão de pessoas, você conhece bem a questão de cultura organizacional, implantação de valores, senso de visão, de missão, e você vai oferecer isso para uma empresa de pequeno porte em fase de expansão. O cara está ali levando pancada dos fornecedores, dos credores, dos funcionários, dos clientes, e você chega falando de conduta moral, ele vai rir de você. Porque a necessidade dele não é essa. A necessidade dele, nesse momento, é controle. O que ele precisa é de processos bem definidos, controles e gestão financeira. O cara não sabe nem quanto é que ganha, quanto que entra, quanto que sai. Então, a necessidade dele é essa. Não adianta você chegar lá falando de código de ética, que ele não vai te ouvir. Então, não existe essa de qual é a área mais lucrativa na consultoria. Existe posicionamento, nicho, tudo em função da sua especialidade. Certo. E também muito de acordo com a necessidade do cliente, como você colocou. Então, como você acredita que o consultor pode definir qual é a especialidade, o nicho dele de atuação? Primeiro, ele tem que ter um conhecimento útil para a classe empresarial. Se ele vai ser consultor empresarial, ele tem que ter um conhecimento que seja útil para a classe empresarial. em função desse conhecimento, ele vai mapear quais perfis de empresa têm necessidade de resolver problemas com esse conhecimento que o consultor possui. Então, é sempre na perspectiva de resolver um problema e nunca querer fechar um contrato a qualquer custo, porque se você não gera transformação para o teu contratante, aliás, isso vai macular a tua reputação. Você forçou o fechamento de um contrato e o cara tem problemas que você não sabe resolver. Sim. E aí ele te pagou para resolver algo, ele criou uma expectativa que você não conseguiu resolver. Isso vai arruinar a tua reputação. E reputação na consultoria é essencial. Porque se você tem um depoimento de um empresário que te pagou e você não fez, não entregou o prometido, para quantos outros ele pode dizer isso e quantos outros deixarão de te contratar por medo de caírem no mesmo gato por lebre, digamos assim. Sim. E o que você acha que a pessoa pode esperar se tornando um consultor empresarial? Dá para viver disso? É algo que você recomenda mais como algo extra, ali um plano B? Ou não? Cara, eu posso viver somente como consultor empresarial. O que ele pode ter de expectativa de resultados se tornando um consultor? Olha, quem faz consultoria no tempo extra é um amador, ele não é um profissional de consultoria. Sim. Ali é uma renda extra para ele. Eu vou dizer que não seja uma alternativa. Pode ser uma alternativa. Mas ele não é um consultor profissional. Um consultor profissional, ele vive integralmente da consultoria. Isso é o que diferencia o amador do profissional. Sim. E se dá para viver? Bom, eu estou há 25 anos nisso. Perfeito. Então, naturalmente que dá para viver. E exatamente, isso que você falou vai muito também de acordo com quem, para não é esse conteúdo nessa profissão. Quem é que você acredita que não deveria entrar, investir na profissão de consultor empresarial? Primeiro, quem não tem afinidade com a atividade autônoma. Se você busca uma estabilidade, regularidade, trabalhar ali, vender o seu tempo, tem pessoas que têm esse perfil, perfil de conformidade. Quando quem estuda análise comportamental conhece bem aí o perfil de conformidade, auto-ser, é um cara que gosta muito de rotinas. Isso. E ele se satisfaz, a grande satisfação dele é poder trabalhar de segunda a sexta, dando aquele expediente e não pensar em trabalho no final de semana. Perfeito. Então, quem gosta de rotinas rígidas, provavelmente não vai gostar de viver, digamos assim, na imprevisibilidade que existe na consultoria. Na consultoria, você pode ter um momento de grande demanda. Hoje, existem meios, através do marketing digital, acredito que a gente vai falar nisso, se você controlar mais a demanda. Mas, até muito pouco tempo, havia um componente aí que era a imprevisibilidade. Então, você tinha momentos em que a demanda era muito alta e isso representava uma reserva de caixa significativa, só que aí você precisa ter a disciplina para poder manter essa reserva até que o caixa... Isso. Ter uma boa gestão, um controle. Uma gestão, controle, planejamento. Planejamento. Então, você não pode achar que ficou rico porque ganhou uma bolada em uma consultoria. Eu, no início da minha carreira, passei por isso. Eu achei que tinha ficado rico várias vezes. Quando eu era jovenzinho, eu pegava um trabalho de consultoria maior, o contrato era de auto-ticket. Aí eu, nossa, pronto, agora estou rico. E aí, a má gestão disso levava a situações de escassez. Então, a maturidade veio e, com o tempo, a gente conseguiu equilibrar bem isso. Então, não é para quem gosta de rotinas muito rígidas. A consultoria é mais para quem tem essa... Gosta de rotinas mais flexíveis e tem as capacidades para fazer um bom planejamento. E, assim, a pessoa também que está esperando ali ganhos surpreendentes, mudar de vida de uma hora para outra, como sendo um consultor empresarial, seria uma pessoa que também não seria bem o público desse curso? É um iludido. É iludido. É uma ilusão. É verdade. Você achar que, olha, eu não tenho nada, não tenho nenhum conhecimento, não tenho maturidade, eu vou entrar para a consultoria e a minha vida vai ser revolucionada pela consultoria. Não. Como qualquer outro trabalho, exige dedicação, exige tempo, exige investimento financeiro. Sim. Porque, para se manter como consultor, eu não diria que é tão difícil entrar na carreira. O difícil é se manter na carreira. Sim. Porque você precisa se atualizar o tempo inteiro. E, para se atualizar, precisa de investimento. O cara, às vezes, quer comprar um iPhone de, sei lá, 12 mil reais, 15 mil reais, mas ele não tem... não quer investir 500 reais numa capacitação. Na consultoria é completamente diferente. É o oposto. Perfeito. Uma grande parcela do teu orçamento vai para a capacitação, vai para a aplicação em cursos, treinamentos. Eu gosto do livro físico até hoje. Eu não me dou bem lendo com o tablet ou no computador. Então, eu compro muitos livros. Então, boa parte do meu orçamento vai para isso, para a capacitação. O cara que pensa que vai revolucionar a vida financeira na consultoria é ilusão. É, tem que ter os pés no chão e entender que é um trabalho que vai construindo ao longo do tempo, de longo prazo, né? Que é possível, sim, como você falou, viver disso, mas que é algo que você vai construindo com o tempo, né? Não é do dia para a noite. Perfeitamente. E eu vejo que muita gente resolve investir nessa carreira de consultor e empresarial, tem muito conteúdo, curso e tal, mas eu vejo que a maior dificuldade de gargalo não é nem a pessoa aprender como o seu consultor, aprender as ferramentas e tudo mais, mas é principalmente conseguir divulgar o seu trabalho, captar o cliente, fechar um contrato, enfim, fazer a venda. Isso que eu acho bem interessante do teu treinamento, seja consultor agora, do teu método, porque ele também entrega isso, né? De que é justamente para o cara conseguir dar já esse próximo passo e realmente conseguir, na prática, ter os contratos dele, fechar e tudo mais, não só o conteúdo teórico ali de uma consultoria. Então, o que você acredita que é necessário para a gente conseguir construir uma audiência, construir uma forma de captar pessoas interessadas num serviço de consultor e fazer essas vendas e fechar esses contratos? Perfeito. A primeira parte aqui do seu questionamento, né? Captação de clientes. Não adianta nada você ser um super especialista em finanças, por exemplo, se você não tem clientes. Então, você não é um consultor. Perfeito. O pré-requisito básico para você dizer sou consultor profissional é que você tenha clientes. Então, o fato de você dominar uma área, ter muito conhecimento em gestão de pessoas, em processos, ser um especialista em planejamento e controle de produção, isso não faz de você um consultor empresarial. faz de você um cara que sabe muito, que tem domínio de uma área. Mas o que te torna consultor empresarial é você ser remunerado pelo conhecimento que você tem. Isso. Ter clientes. Agora, como atrair esses clientes, né? Isso. Atualmente, você tem inúmeras estratégias utilizando a internet, utilizando... Marketing digital. Marketing digital. Estratégias digitais, né? Sim. Não é utilizar meramente a internet para ficar panfletando na internet, porque aí você está criando... Tem que ser estratégico, né? Claro. Você ficar fazendo propaganda do seu trabalho o tempo todo, você está jogando lixo digital. Isso. É panfletagem de sinal feito na internet. Você tem que ter estratégia, tem que ter um conteúdo direcionado para o público que você quer atender e tem que resolver o problema de alguém. Desse nicho que você quer se posicionar, você tem que saber resolver o problema daquela pessoa. Como é que você atrai a audiência? Mostrando que você sabe, resolvendo pequenos problemas, dando dicas de como é que ele pode aplicar, que o teu cliente ideal, digamos assim, pode aplicar de imediato da empresa dele, já obter algum resultado. E aí, se esse cara, ele quiser aprofundar, ter resultados mais robustos, ele vai lembrar de você e assim te procura para poder fechar um contrato. O caminho natural é esse daí. Mas você tem que mostrar que você sabe resolver o problema do cara e deixar claro que você não quer o dinheiro dele. Você quer ajudá-lo. E que o dinheiro seja uma consequência, a remuneração seja uma consequência. Senão ele vai te encarar como uma despesa, como material de limpeza. Entendeu? O material de limpeza é indispensável. Mas quanto menos, melhor. Por quê? Porque é uma despesa. Então, se você não gera valor para o teu cliente, ele vai te encarar como despesa. Legal demais. Eu concordo contigo que uma das melhores formas de captar cliente de forma rápida, barata, é através da internet. No Mastal, criando um perfil do Instagram, um canal do YouTube. Estratégico para isso. O que foi que você fez? Você hoje tem um canal no YouTube que é referência em consultoria empresarial. são mais de quantos seguidores lá? Lá são 20 mil e alguns. 20 mil. E no Instagram são mais de 190, não é isso? Perfeitamente. Então, com certeza, você hoje é um especialista em construção de audiência. Com mais de 200 mil seguidores. Então, é isso que a gente quer entender um pouco mais. Quais são as estratégias para a gente conseguir construir essa audiência? Você me falou. Rafael, temos que produzir conteúdo. Conteúdo de qualidade, com certeza. Para educar o público. Perfeito. E aí, gerar valor no seu produto, no seu serviço, as pessoas te verem como autoridade. Mas como fazer com que esse conteúdo seja alcançado por mais pessoas? Essa que é a grande questão. E conseguir gerar essa audiência de seguidores. Uma coisa que as pessoas precisam entender é que as redes sociais que são muito utilizadas para divulgar o trabalho, elas são veículos de publicidade. Sim. Como rádio, como a televisão. Então, crescer no orgânico, organicamente, ou seja, sem entender que aquilo é um veículo de publicidade que você, para anunciar, para ser um anunciante, você precisa pagar como você paga para o rádio ou paga para a televisão. Se você não tiver essa mentalidade, vai ser muito difícil de crescer. Porque crescer organicamente hoje é muito concorrido. Seu conteúdo tem que ser muito bom. Não que um excelente conteúdo não gere alcance. Grande parte da minha audiência foi orgânica, de fato. Mas aí é uma combinação de dois fatores que eu considero essenciais. Primeiro, você tem que pensar nas pessoas em primeiro lugar. Legal. E não pensar nas pessoas como meios para realizar os teus propósitos, os teus objetivos de vida. Se você pensa no dinheiro, se você pensa na remuneração, se você pensa em quanto você vai ganhar, acaba atropelando ali, muitas vezes, o objetivo principal de divulgar o conteúdo, que é mostrar que você é capaz de ajudar as pessoas. ajudar gestores, ajudar empresas, ajudar executivos, quem queira, dependendo do seu nicho, como é que você quer atuar, como é que você ajuda. E ajudar, de fato. Se comprometer em ajudar, de fato. E o segundo elemento é entender que toda rede social é um veículo de publicidade. E se você quer alcance, você precisa anunciar. Legal demais, Charles. Então, com certeza, o primeiro passo para criar uma audiência, um conteúdo ali que vai ser mais entregue organicamente, ou seja, sem você investir, é você criar um conteúdo que você realmente, de fato, está preocupado em entregar valor para a pessoa. E não falar de você do que você quer, mas do que as pessoas querem saber e ouvir. Isso, com certeza, são os grandes diferenciais que faz muitos conteúdos viralizarem. Então, mas a pessoa tem uma forma de conseguir acelerar isso, que é através do tráfego pago que você estava falando. O tráfego pago é justamente essa questão de anunciar, você colocar um verbo, um valor X ali no conteúdo seu para que ele alcance mais pessoas. Mas se aquele conteúdo não for pensado estrategicamente para alcançar mais pessoas, você vai estar torrando dinheiro. Perfeito. Você tem que colocar o dinheiro no conteúdo que já está performando bem organicamente, foi pensado estrategicamente para realmente escalar, gerar impulsionamento. Então, essa já é uma ótima dica. Com certeza. Você imagina, por exemplo, um anúncio meu oferecendo uma metodologia nova de gestão sendo visto por adolescentes entre 12 e 16 anos. Quem vai comprar? Exatamente. Não vai comprar. Não compra. A questão da engenharia, do tráfego, toda essa engenharia que está por trás da cortina tem que ser feita por um profissional como Rafael, tem que ser feito por alguém que tenha experiência mais do que eu, inclusive. eu entendo muito do que acontece nos bastidores de uma gestão de tráfego, mas eu jamais faria, eu teria a mira certeira que o Rafael tem, que todo o time da ZX tem. Eu não teria isso, porque não é o meu core. Isso. Não é o meu, não é o núcleo central do meu trabalho. Muito obrigado, Charles. E é verdade, essa parceria funciona muito bem porque você ter uma pessoa que tem um conteúdo de excelência, que sabe se comunicar e alcançar as pessoas de forma realmente humana, entendendo quais são as necessidades dela e juntando com um parceiro, uma agência que seja especialista em marcha, geralmente costuma ser um casamento muito bom. Mas, inicialmente, a gente vê que essa não é a realidade de muitas pessoas. A maioria das pessoas elas vão ter que fazer inicialmente por conta própria, tanto a produção do conteúdo, a entrega, quanto também a marcha e as vendas. E vai chegar a um determinado ponto que ela vai sentir a necessidade de justamente ter um parceiro para fazer o marketing digital dela, porque ela vai crescer tanto a entrega que ela não vai mais fazer sentido ela também fazer o marketing. Então, é um crescimento, são etapas. então, para quem está começando, o que a gente pode fazer, o que a gente pode indicar para essas pessoas que estão começando como consultor, já agora tem a bagagem, tem as ferramentas, fizeram as aulas, os cursos e querem fechar seu primeiro contato. Então, eu acredito que as pessoas deveriam criar esse canal no Instagram e aí elas têm que pensar muito estatisticamente no formato daquele conteúdo que ela vai pensar, por exemplo, para o Instagram, o recomendado são vídeos curtos por Reels em que tem um gancho, tem um desenvolvimento e uma conclusão. Então, sempre no começo a pessoa fala um gancho, algo que desperte a atenção ali, que presta nos três primeiros segundos do vídeo para que ela assista o restante e aí depois ela entrega o conteúdo ali rapidamente e no final já faz a chamada para ela conhecer o serviço dela de consultor empresarial. Perfeitamente. Por exemplo. E aí você fazendo isso com constância e pegando ali os que melhor funcionaram organicamente e alcançaram mais pessoas, que gerou mais contatos, de pessoas mandando mensagens no direct, comentando e tudo mais, você vai e bota o tráfego pago para alcançar mais pessoas. Perfeitamente. Tudo começa com os testes. Você tem que testar primeiro, tem que ver o que é que está dando certo, se você está alcançando quem você de fato quer alcançar e aí nesse momento, depois dessa curva de aprendizagem, é a hora de investir em tráfego. Mas tem que ter uma curva de aprendizagem anterior. Essa questão dos três segundos ela é essencial porque é ali naqueles três segundos que quem está rolando o feed decide é para mim ou não é. Total. E ela é bombardeada de vídeos, de informações ali, tudo está rolando, tudo está rolando, então realmente tem que ser algo que prende muita atenção ali nos três segundos para ela evitar aquela rolagem que ela está fazendo de forma automática. Tem que ser certeiro. E outra coisa, é uma questão de justiça com o público. Não adianta você usar essa estratégia apenas para capturar a atenção da pessoa e fazê-la assistir o vídeo até o final porque você não está fazendo justiça à sua profissão. Então se você utiliza isso como um artifício apenas para atrair audiência, para atrair pessoas, isso depois não vai se converter em não vai se converter em remuneração, não vai se converter no negócio porque a pessoa ela foi fisgada de maneira sorrateira, digamos assim. Então ela entrou ali no teu digamos funil de vendas, mas ela não tem perfil para consumir o teu produto. Então foi uma perda de tempo para ela, foi uma perda de tempo para você. É uma questão de justiça, de hombridade, ter essa honestidade com o público, ser honesto com o público, mas dentro da dessa conduta moral e ética, nos primeiros três segundos você tem que deixar claro que aquele conteúdo é para a pessoa. Isso. Perfeito. Fazer uma quebra de padrão. E aí você produzir um conteúdo, você conseguir um conteúdo que deu uma viralizada e chegou aquele momento de impulsionar ele. Como fazer? Existem duas formas de impulsionar o seu conteúdo que funcionou no tráfego pago. Tem uma forma simples, fácil e rápida que é o famoso botão de impulsionar que você deve já ter visto no seu Instagram. O botãozinho azul. O famoso botãozinho azul. E aí o pessoal que é menos, digamos assim, experiente, fala até com certo orgulho, poxa, eu impulsiono as minhas publicações. Ah, outro dia eu estava ouvindo uma pessoa dizer, olha, o meu marido é quem impulsiona as minhas publicações. E quando eu escuto essa palavra impulsionar me remete àquele botãozinho azul, mas que é extremamente limitado e que na grande maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, é um desperdício de dinheiro, porque não atinge a pessoa certa. Sim, sim. Bom, então tem a forma do botão de impulsionar que a gente está comentando aqui, existe também o gerenciador de anúncios. Você pode criar um conta profissional no Meta, que é a empresa do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, para anunciar nessas plataformas. E esse botão de impulsionar foi criado justamente para facilitar as pessoas leigas a conseguirem investir, sem precisar ter um conhecimento aprofundado profissional em tráfego pago. Então, eu até recomendo se você está iniciando, pode utilizar sim o botão de impulsionar. Não é a melhor forma, mas você pode começar por esse caminho. para já conseguir gerar algum resultado. Mas no curso do CG Consultor tem, o legal é isso, as aulas de tráfego pago avançado, onde você vai usar de forma profissional o gerenciador de anúncios para fazer isso. Mas, de cara, recomendo você utilizar o botão de impulsionar para pegar ali os principais posts que engajaram, você vê que tem algum resultado interessante, e ali você impulsiona com pelo menos R$10 cada um, e vê o resultado que dá. E aqueles que performarem melhor, você pode botar no mais dinheiro. Então, é bem simples. Você vai clicar ali no botão de impulsionar, ele vai perguntar qual é o local que você quer impulsionar aquele conteúdo, a faixa etária e interesse. São três coisas, bem simplesinho. Então, você vai selecionar justamente isso. Qual é a idade do meu público-alvo que eu quero atingir? Qual é o local? Ah, eu estou vendendo consultoria online para empresários de todo o Brasil. Então, você pode colocar um Brasil, mas não, eu quero vender consultoria empresarial presencial. Você pode selecionar as cidades que você quer atender presencialmente a sua cidade. E interesse, você pode colocar empresários, lojistas, enfim, você vai usando a criatividade para selecionar interesse de acordo com o serviço que você está vendendo. Não é isso? Perfeitamente. Olha, e uma questão interessante que você colocou de o iniciante começar ali pelo botãozinho azul, isso ajuda a ele entender a lógica do marketing digital. Isso. Ele vai entendendo como é que funciona uma segmentação, o que é uma segmentação por interesse, por área geográfica. Ele começa a entender as métricas. Então, inicialmente, é bom ele começar por ali para ele entender o que é que se passa por trás da cortina, como eu te disse. E sempre com valores modestos, entre R$10,00, R$15,00, para ele entender isso. Agora, quando ele quiser, de fato, escalar, que ele tiver a possibilidade realmente de escalar o negócio dele, de consultoria... Investir R$1.000 no mês, R$2.000, R$3.000, aí não dá mais pelo fundo impulsionar. Aquele botãozinho azul não vai mais servir. Aí ele tem que procurar um profissional, tem que procurar aqui a ZX e o Rafael, para poder ter aí uma gestão de tráfego profissionalizada. Legal demais, Charles. Bom, e daí, você fazendo esse primeiro passo, com certeza vai ter pessoas que já vão estar entrando em contato com você, você vai começar a gerar seguidores, porque é até legal que o efeito colateral do tráfego pago que você está fazendo para captar clientes, e você pode até escolher no botão impulsionar qual é o objetivo. Eu quero que a pessoa envie uma mensagem para mim, eu quero que visite o meu perfil, você coloca para enviar a mensagem para você, você quer captar leads, contatos, clientes, pessoas interessadas, mas gera um efeito colateral de seguidores, de alcance, as pessoas vão estar vendo aquele conteúdo, poxa, gostei, quero saber mais quem é essa pessoa, clica no teu perfil, vê que tem mais conteúdo daquele, te segue. Então, à medida que você vai captando pessoas interessadas, você também vai crescendo a sua audiência, o legal é isso. Perfeito, vai gerando recursos, inclusive, para poder investir na profissionalização do marketing digital. Perfeito, total, vai gerando recursos. E à medida que você crescer na sua audiência, vai acontecendo coisas muito boas, porque quando você vai postar, vai alcançar mais pessoas, porque agora você tem seguidores, e esses seguidores vão ser alcançados de graça no seu conteúdo. Hoje, por exemplo, Charles, os stories ali, publicação, você posta e tem já um bocado de visualizações de cara por conta da tua audiência, não é isso? Tem, instantânea. Então, por exemplo, eu tenho um vídeo que ele já está perto de 10 milhões de reproduções. No total, somando reproduções de vídeos e reproduções de áudio, já está beirando 50 milhões de reproduções em todos os vídeos. Então, o orgânico hoje, ele representa uma força substancial, mas isso foi toda uma construção. Sim, de longo prazo e tal. O que nós estamos conversando aqui foi exatamente o que aconteceu comigo. Sim. Quando eu iniciei no marketing digital, a utilizar o marketing digital para dar mais escala à consultoria, para ter mais controle sobre a demanda, que é aquela questão que eu te disse. O consultor, na verdade, quando eu comecei na consultoria, não existia nem internet. Então, havia uma certa vulnerabilidade em relação à demanda. Hoje, eu tenho mais controle da demanda, porque na hora que eu quero aquecer a demanda, a gente vai para o tráfego e aquece a demanda. Isso. se eu quero frear um pouco a demanda, porque eu estou, digamos, asuberbado ou querendo tirar férias, Rafael, tira o pé do acelerador aí, que é para poder acalmar um pouco aqui as coisas. Hoje, a gente tem mais controle sobre a demanda. Então, tudo isso é uma realidade que foi construída desde quando eu apertei o botãozinho azul a primeira vez. e fui entendendo, entendendo, até chegar a um ponto que o que eu sabia já limitava a minha capacidade até de execução daquilo. E aí, foi onde começou a nossa parceria e a coisa vem acontecendo bastante bem. Legal demais, Charles. E para o Instagram, a gente sabe que tem esses recursos. Tem o Reels, que a gente estava falando aqui, já dando algumas dicas. Tem os famosos carrosséis, que são conteúdos que as pessoas podem ir arrastando, geralmente com textos, imagens, educativos. O Carrossel, ele costuma entregar valor, o conteúdo ali para a sua audiência, para os seguidores. E o Reels, ele alcança um público novo de não seguidores. Então, é interessante você fazer um misto dos dois porque eles têm objetivos diferentes. E os Stories, a gente sabe, é importante a pessoa estar mostrando ali no dia a dia as atividades dela, profissional, por exemplo, do consultor, ele mostrar os atendimentos que ele está fazendo, porque isso gera autoridade de conexão com ele. Mas é interessante também misturar um pouco do profissional com o pessoal, porque as pessoas gostam de se relacionar com pessoas, as pessoas se conectam com pessoas. Às vezes, o consultor quer fazer um Instagram muito profissional com a marca dele, da empresa e tal, a pessoa não vai se conectar muito. Não, não se conecta. E aqui, eu vou precisar fazer justiça ao estúdio viral, que foi onde eu comecei a gravar os meus Reels. É importante o que você está falando aí, que os stories, eles são mais adequados para mostrar a rotina, dia a dia, bastidores. O Reels, não. O Reels é a entrega de conteúdo. Exato. E aí, existe todo um conjunto de coisas que são importantes. Aí, não só a maneira de entregar o conteúdo, a fala, o cópia, o roteiro, isso é muito importante. Como, digamos assim, o ambiente ser amigável para quem está assistindo. A qualidade do áudio é muito importante. Então, você vê o seguinte, eu tinha praticamente o mesmo conteúdo antes de conhecer o pessoal lá no estúdio viral. E depois que eu conheci o pessoal do estúdio viral comecei a gravar lá, o mesmo conteúdo fez explodir no orgânico o meu Instagram, o meu crescimento. Então, estou fazendo justiça a eles, porque isso, de fato, aconteceu. Mas é um exemplo muito pedagógico de como fazer essa separação do tipo de conteúdo que vai para o Reels, o tipo de conteúdo que vai para o Story e aquilo que vai para o perfil como publicação. é completamente, tem que estar completamente harmonizado tudo isso. Isso. E aí, seguindo dentro do que a gente estava construindo aqui em termos de raciocínio, houve aquele crescimento orgânico, mas chega um momento que você precisa do tráfego pago para alcançar a pessoa certa, para converter, porque só a audiência também não paga a conta. Total. Você não pode chegar para comprar um carro e dizer o seguinte, olha, eu tenho 190 mil seguidores, dá para trocar por um carro novo? Não vai dar. Então, você tem que ter ali também a questão... Monetizar essa audiência. Mas é legal que quando você tem já essa audiência, quando você vai fazer o tráfego pago, o tráfego pago acaba ficando até mais barato. Esse é um grande vantagem, porque como as pessoas já te seguem e tem um relacionamento, o custo por clique no anúncio, o custo por visualização, o custo por contato gerado, ele fica mais barato. Então, isso que é o legal de construir a audiência, é você conseguir um retorno maior sobre o seu tráfego pago. E a gente falando aqui sobre as estratégias do Instagram, os tipos de conteúdos para lançar, para comunicar e tudo mais, é interessante falar um pouco do YouTube, porque a gente vê também que hoje, para vendas, o YouTube funciona muito, principalmente para vender cursos, para vender mentorias, para vender consultorias, porque o YouTube é uma plataforma de entrega mesmo de conteúdo em massa. Muitas vezes, no Instagram não, no Instagram as pessoas muitas vezes estão ali só para descontrair, para ver alguma coisa interessante, algum entretenimento, mas no YouTube as pessoas gostam de consumir muito conteúdos longos, você vê as pessoas assistindo conteúdos de meia hora, um hora, dois horas, três horas de duração, que é algo que não vai acontecer no Instagram, obviamente. Perfeitamente. Então, às vezes, você até tem um canal menor, com menos seguidores no YouTube do que no Instagram, você vai até ter um retorno em vendas melhor. Então, eu acho muito interessante que a gente também comentar um pouco desses conteúdos que podem ser produzidos por YouTube e como é que pode ser monetizado. Charles, qual é que você acha os conteúdos do YouTube se a pessoa fosse começar um canal do zero? O que você recomendaria para ela? Em primeiro lugar, entender que o YouTube é um motor de busca. Isso. É o segundo motor de busca mais utilizado hoje. Primeiro o Google, depois o YouTube, que pertence ao Google. Então, quando você vai produzir para o YouTube, é importante você ter consciência de que a pessoa está buscando. ela está lá, ela já está querendo consumir algum conteúdo. Então, quando a pessoa está buscando, ela está disposta a dedicar mais tempo. Por isso, os vídeos no YouTube necessariamente têm que ser com uma entrega maior, mais longa, mais concreta. O Instagram, a maioria das pessoas que acessam o Instagram, elas estão ali procurando se divertir, passar o tempo, rolando o feed para baixo, muitas vezes assistindo ali. Você chega no final do feed do mural de pessoas que você segue e aí começam a aparecer as sugestões. E aí a pessoa fica horas ali naquelas sugestões, só vendo o que está passando, entretenimento, passando o tempo. É diferente de quem vai para o YouTube que normalmente não vai para lá para se aventurar a encontrar alguma coisa interessante. Ela já vai procurando algo específico, quer aprender algo. ela quer buscar conhecimento. Então, o ponto principal para quem quer começar do zero no YouTube é entender que você tem que entregar alguma coisa de útil. Algo que a pessoa possa aplicar ali naquele momento, que resolva um problema dela. O conteúdo é é tudo no YouTube. Um título bem feito, porque como é um motor de busca, você tem que usar as palavras-chave certas e começar entregando ali o que você sabe, ajudando as pessoas. Sempre nessa perspectiva. Como que eu ajudo um determinado grupo de pessoas? Como que eu ajudo como consultor um determinado nicho da classe empresarial? O meu conhecimento resolve o problema de quem? E aí você começa a falar para essas pessoas, ajudando elas naquilo que você consegue ajudar ali num vídeo curto, que eu considero curto, comparado às horas que você dedica numa consultoria. Numa consultoria você vai dedicar ali 60, 80, 90 horas para aquela consultoria, você não consegue fazer um vídeo de 90 horas. Você vai fazer um vídeo ali de 30 minutos, 20 minutos, uma hora, vamos lá, uma super entrega, duas horas, duas horas e meia. É uma grande entrega, uma entrega bem longa para os padrões de um streaming, mas isso não se compara à entrega que você faz numa consultoria que pode levar de 90 a 120 horas. Perfeito. Legal demais, Charles. E eu acho que para o YouTube é um formato hoje que realmente está bombando e as pessoas estão consumindo muito, é justamente o formato de podcast. e hoje está muito simples de você produzir o seu próprio podcast. Existem vários estúdios que alugam até valores acessíveis, já a gente entrega o conteúdo todo produzido, editado e tal, pronto para o próprio YouTube, com os cortes, inclusive. E por que é legal o podcast? Porque além de ser um conteúdo longo, que entrega muito valor para a pessoa, você vai estar ajudando a criar sua audiência através de parcerias estratégicas, porque você traz um convidado. Aquele convidado vai divulgar nas redes sociais dele o podcast, então aquela audiência dele vai começar a conhecer o seu conteúdo. Então é uma ótima forma de você construir a audiência através de parcerias estratégicas. Além disso, quando você traz um convidado, você pode trazer um próprio cliente seu e ele contar um case de sucesso, dar o depoimento de uma forma leve, tranquila, numa conversa, no bate-papo, aquele vídeo de depoimento, que acaba ficando uma coisa muito formal. Então é uma estratégia para gerar autoridade para você através desses depoimentos e de capturar audiências através de parcerias estratégicas. Claro, as redes sociais se tornaram um grande sucesso porque conectam pessoas. Isso. Então quando você traz alguém para conversar, você está se conectando ali e está gerando outras conexões. Isso é a grande beleza da internet. Eu falo muito sobre valores morais, falo muito sobre a questão ética, isso é massivamente o que eu falo no meu perfil pessoal. Lá no perfil do Seja Consultor agora eu falo de consultoria. No meu perfil pessoal eu falo muito sobre valores morais, mas eu não sou o tipo de pessoa que repudia a tecnologia. Eu acho que a tecnologia ela é importantíssima como meio. Perfeito. Como meio. Mas sempre as pessoas como fim. Ter sempre as pessoas como fim. Por isso funciona tão bem a questão do podcast, de você conversar com um cliente teu, de você... Tá, vamos supor que você é consultor e você não tem a estrutura do estúdio desse daqui para vir fazer um podcast. Faz uma videoconferência com teu cliente. Faz um Zoom, um Meet com teu cliente, bate um papo com ele, pede permissão para gravar e publica lá no teu canal. Perfeito, Charles. Então, nós estamos construindo audiência, captando pessoas interessadas no serviço, através do YouTube, do Instagram. E agora? As pessoas estão chegando, estão mandando mensagens, querendo entender como é que funciona no serviço, valores, entrega, tudo mais. Qual o próximo passo para a gente fechar esse contrato de consultoria? Perfeito. Primeiro, honestidade com o teu prospect. Você tem que ter honestidade, transparência, alinhar as expectativas para o cara não ter falsas expectativas em relação ao teu trabalho. Você está de olho no olho com ele aqui para apertar as mãos, digamos assim, ainda que seja virtual, uma reunião online, mas digamos que você vai ali apertar as mãos para fechar o contrato. Você tem que alinhar as expectativas. Perfeito. Para ele não criar uma expectativa maior do que a tua entrega. Isso seria um desastre. O ideal é que ele te contrate com uma expectativa menor do que o que tu vai entregar. Que aí ele fica deslumbrado quando tu entrega. Legal. isso é o famoso over delivery, não é, Charles? Over delivery, exatamente. Então, a ideia é essa. Para fechar o contrato, você tem que ter transparência porque é o seguinte, se você perceber que o cliente, que você não pode ajudar o cliente, esse é um motivo para você mesmo recuar. e se você perceber que o cliente não tem maturidade para o teu serviço, recue também. Não queira fechar o contrato a qualquer custo, apenas porque vai gerar caixa lá para o teu orçamento. Não pense só nisso, não, porque se você contrata um cliente que não tem perfil para consumir ou não tem maturidade para consumir a tua entrega, ele vai se tornar oneroso e um péssimo depoimento no futuro. Beleza. Exatamente, você tem que selecionar os seus clientes, porque presta ação de serviço é diferente de vender um produto. Na presta ação de serviço, você vai ter um relacionamento ali com o cliente durante a entrega. Ele tem que estar preparado a estrutura dele para receber aquilo. Não adianta também você dar uma custoria, entrega e tal, e o cara não ter a estrutura necessária para botar aquela custoria em prática para implementar. Porque ele vai ter que fazer aquilo ali. Ele vai ter que seguir o passo a passo. Ele vai ter que ter equipe para implementar. Não é isso, Charles? Exatamente. Se o cliente quiser que você vá executar o serviço lá dentro da empresa, ele está querendo um funcionário, ele não está querendo um consultor. Então, você tem que entender que esse cara não tem maturidade ou então não é essa a necessidade dele. Ele não tem necessidade de uma consultoria. Ele está precisando de um funcionário. Está precisando de um executivo. E aí você tem que ter essa maturidade para entender que o cliente precisa compreender, alinhar. É isso que eu chamo de alinhar expectativas. É o cliente entender o que é que vai ser entregue. E se ele tem condições de executar aquela entrega. Perfeito. Legal demais, Charles. E a gente sabe que o serviço de consultoria é um serviço de auto ticket. Certo? É bem valorizado e tal. até porque a entrega é uma entrega que demanda bastante tempo, alguns meses e tal. E aí, qual seria o formato ideal de apresentar uma proposta? É uma coisa que você vai vender ali quando a pessoa fala com você no WhatsApp e você vai interagindo com ela e já manda uma proposta, vende? Ou você recomenda algum outro formato de repente fazer uma ligação, uma videoconferência, fazer uma apresentação formal, algum tipo de amostra grátis? Como é que você recomenda para quem está começando nessa área fazer essa primeira venda? Olha, a consultoria é uma venda consultiva. Certo. Então, é comum, inclusive, que vendedores sejam chamados de consultores, consultor de vendas, o consultor da concessionária X e Y. Por quê? Porque você precisa explicar, primeiro entender qual é a necessidade do cliente e depois explicar como que você resolve aquele problema. Portanto, o ideal é que você converse com o cliente e não que você feche mecanicamente enviando um formulário, uma coisa desse tipo. Depois que você explica para o teu cliente exatamente como que você resolve o problema dele e ele topou comprar a tua ideia, digamos assim, aí você vai precificar em função da entrega também, tudo isso é customizado, eu ensino no treinamento como é que você precifica, tem várias maneiras de precificar, tem precificação de recorrência, tem precificação por processo, tem precificação por implantação e recorrência, que é um modelo misto, tudo isso eu explico no treinamento. Agora, a proposta você envia depois de você saber que o cliente tem interesse na tua solução e que, de fato, você consegue resolver o problema dele. aí você vai formalizar aquilo numa proposta comercial, tem vários modelos lá no treinamento também, e você encaminha para o cliente iniciar um diálogo sobre o preço da consultoria. Então, você manda a proposta, por isso que o nome é proposta, você está propondo, não quer dizer que o cliente vai dizer está fechado, o cliente pode querer barganhar ali e vai também do seu posicionamento. Eu, particularmente, eu não negocio o preço. Quando o cliente vem querendo barganhar, eu digo logo, olha, aqui é igual gasolina, o preço é o que está na bomba. Então, não adianta, não negocio o preço. Eu já mando um preço que seja adequado, justo, conforme a minha entrega, normalmente um preço que quando o cliente contrata, ele percebe depois que a entrega foi muito maior do que o preço que ele pagou, portanto, ele teve um ganho real, um ganho financeiro real, normalmente é assim que eu ajo, mas eu confio que o cliente aceite o meu preço para constatar isso no futuro. Não barganho, mas vai de cada um. Legal demais, Charles. E aí você envia essa proposta para o cliente, apresenta para ele, seja em uma reunião presencial ou online, e aí quais são os próximos passos? Provavelmente o cliente não vai fechar ali na hora, justamente para ser uma prestação de serviço, um serviço de mais alto ticket, não é isso? E aí, como fazer com que ele não esfrie? Você tem que manter ali uma constância de follow-up, pedir contatos com ele, definir uma data, até quando você me dá uma resposta, enfim, como é que a gente consegue de fato fazer essa concretização do negócio depois que é enviado a proposta? Quais são as técnicas para isso? O ideal é ter um CRM. Perfeito. Você ter ali um mecanismo de gestão daquela negociação. Normalmente, eu pergunto ao cliente quanto tempo ele precisa para me dar um retorno. Certo. E aí eu já lanço ali, ele diz, não, eu preciso de três dias, vou consultar aqui, não sei quem, tal, 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 tudo bem, dou aquele tempo. Deu aquele tempo, eu entro em contato novamente para saber qual é a devolutiva dele. Sim. Se ele me pede mais tempo, eu concedo uma vez. A terceira vez, eu já entendi que o cara não quer. E ele está constrangido de dizer não. Eu também não vou ser deselegante. Mas se o sujeito ficar me devendo uma resposta e ele não vier me trazer a resposta, depois da segunda vez, ele nunca mais fala comigo. Nessa existência, não. Caralho. Porque aí eu mando ele para uma... parte lá do CRM que é negativo. Foi infrutífera a negociação. Se ele não entrar em contato de novo comigo, nessa vida, ele não fala comigo mais, não. Caraca. Legal demais o teu posicionamento, Jélice, porque isso te posiciona, isso valoriza o teu serviço. É difícil as pessoas, as empresas, muitas vezes, que têm coragem de fazer isso, mas é necessário. E isso gera muito valor, é muito benéfico para o negócio, para o consultor, com certeza, no longo prazo. Mas você tocou num ponto importante que é o CRM, talvez as pessoas que estejam assistindo aqui não saibam o que é o CRM ou como funciona. E o CRM, ele é uma plataforma onde você organiza os contatos das pessoas interessadas no seu serviço. Então, lá tem um funil de vendas, de etapas, você define quais são as etapas, por exemplo. Entrou em contato, está interessado, recebeu a proposta, está analisando a proposta, está em negociação e fechamento. Isso, por exemplo, pode ser etapas de um funil de um consultor que está vendendo. E aí você cadastra as informações lá do lead, nesse sistema, nome, e-mail, WhatsApp, quais são as objeções, qual é a empresa dele, contatos, Instagram, tudo mais. ticket da proposta dele, e você vai movendo as etapas. Então, você não se perde, você não sabe, você não esquece quais são os contatos que você tem que contactar, em qual dia você deixa agendado lá, o dia que tem que retornar, sabe se ele está em negociação e tal. É um sistema para organizar, porque às vezes você fica só no WhatsApp, você esquece, perde ali os contatos, várias oportunidades de vendas. E eu vejo que a maior parte das vendas, elas estão justamente nesse funil. Do primeiro contato até o fechamento, é a maior parte das vendas. Então, se a pessoa não faz esse acompanhamento, essa organização, ela vai perder pelo menos mais de 50% das vendas dela. Perfeitamente. E é o que a maior parte das pessoas fazem que não usa o CRM. Perfeitamente. O CRM é uma ferramenta extraordinária, eu não conseguiria fazer a gestão dos contratos sem um CRM, e no treinamento, a gente oferece uma ferramenta que foi desenvolvida por nós internamente, em parceria com outros colegas, que é o Easyway. E o Easyway, ele oferece essa possibilidade de você fazer a gestão dos seus contratos de consultoria, o nível de maturidade da consultoria, as devolutivas com o cliente, tudo isso a gente consegue oferecer dentro disso. Então, é um sistema de CRM específico, especializado para o consultor empresarial, sensacional. Perfeitamente. Ele tem o CRM também, ele não é só um CRM, na verdade, ele é um ecossistema de soluções digitais. O Easyway oferece para o consultor a possibilidade de ele produzir cursos online e oferecer através do Easyway, faz uma paginazinha de venda, ele cadastra lá o produto dele, ele diz como é que é, tem um link lá que ele consegue colocar um check-out desses check-outs que tem PagSeguro e tudo mais, ou do próprio banco, sei lá. Ele coloca lá um botãozinho de vendas e ele consegue vender os cursos dele lá. A consultoria também, ele consegue modular os passos da consultoria dele dentro do Easyway, ele envia para o cliente o acesso, o cliente cadastra login e senha, entra e vai executando as tarefas, ele vai acompanhando. É o que a gente chama de educação corporativa assistida. O empresário vai consumindo aqueles conteúdos, vai implantando com o acompanhamento do consultor à distância. Então, é uma maneira de escalar o negócio de consultoria. Então, existem várias formas de você construir ativos digitais dentro do ecossistema Easyway. Caraca! Então, o CRM é um deles. Uma outra coisa que a gente já está inserindo agora para 2024, que vai vir na atualização, seja consultor agora 2.4, ou SCA 2.4, é a agenda do consultor. Então, você vai ter para poder fazer a sua agenda num lugar só. Colocar ali o horário de entrada, o horário de saída, quantas horas você dedicou àquele cliente, qual é o nível de maturidade do cliente dentro da consultoria. Então, além do CRM, e dos módulos de acompanhamento do cronograma, você vai ter uma agenda mesmo ali que você pode consultar o que é que eu tenho para fazer hoje, o que é que eu tenho para fazer na próxima semana, como é que está aqui o nível desse cliente. Ele dá por gráfico todos os clientes que estão ali dentro. Então, isso já vai sair agora na versão 2.4 para 2024 do SCA. Uau, parabéns, Charles Franz. Sensacional essa ferramenta. E não é à toa que o CG Consultor agora realmente é best-seller de treinamento de informação de consultores, porque essa é uma ferramenta inédita, diferenciada, única, que nenhum outro treinamento entrega nesse formato. Então, é sensacional mesmo. E o consultor tem acesso à ferramenta de graça, inicialmente. São três meses não é isso, de acesso? É, são três meses de acesso gratuito, mas ele acaba se tornando mais do que isso, porque o que acontece? Existe uma das metodologias que a gente disponibiliza prontas já, que o ideal é que o consultor tenha o seu próprio método, que ele desenvolva o seu próprio método, grande parte dos consultores já tem. Mas digamos que você está iniciando na consultoria e não tem um método ainda e você quer atuar, sei lá, na área financeira. Nós temos um método lá de diagnóstico econômico, financeiro e operacional. Já pronto. Ctrl-C, Ctrl-V para aplicar. Ele já está pronto lá. Só que eu disponibilizo isso numa planilha. Então, o consultor, ele tem a possibilidade de, no tempo de acesso que ele tem ao treinamento, ele praticar com a planilha antes de ativar os três meses gratuitos. então, digamos que ele não dominou o método nos primeiros quatro meses de treinamento, ele continua utilizando a planilha, vai inserindo num cliente, no outro. Quando ele dominou o método e aí ele precisa escalar, porque ele já está com oito, dez, doze clientes e aí com planilha já fica complicado, não é? Porque ele não tem tudo, para cada cliente é uma planilha, fica um vai e volta de e-mails, mas ele já dominou o método, aí ele aciona os três meses gratuitos. Coloca todos os clientes para lá e aí ele já tem ali uma, digamos assim, uma receita que o próprio cliente gera para ele pagar a assinatura do Isray. Caraca, sensacional. Essa estratégia é ótima para iniciar e é legal demais porque essa plataforma, esse curso, ele entrega várias ferramentas, tem plates já prontos que vão economizar muito tempo do consultor e não só economizar mas gerar valor também. Imagina você poder chegar para o cliente já com ferramentas profissionais, tudo formatadozinho para entregar para ele, isso gera outro nível de qualidade, de percepção de valor. Perfeitamente. Uma dor que muitos consultores têm, digamos assim, uma dificuldade que muitos consultores têm é eu sei muito, mas eu não tenho uma metodologia. A gente entrega a metodologia. O passo a passo. O passo a passo. Então, se ele já tem ali um conhecimento de alguma área, nós temos lá metodologias na área de gestão de pessoas, metodologias na área de processo, metodologia na área de finanças. Digamos que o cara é bom em finanças, ele sabe ler uma DRE, ele sabe ler um balanço gerencial. Muitos contadores são alunos do treinamento, são membros da nossa comunidade porque a contabilidade é vista muitas vezes como despesa pelo contratante. existe ali uma reserva de mercado, a lei obriga que a empresa com determinadas características tenha um contador e aí ele se obriga a pagar, mas ele fica com aquela sensação de que ele está pagando uma obrigação do governo, uma obrigação, digamos, fiscal que ele tem. Então, ele não vê o contador algumas vezes, não vê o contador como um investimento. muitos contadores entram no treinamento para poder oferecer essa contabilidade gerencial que já existe, ela só não é explorada da maneira correta e o contratante muitas vezes não tem essa percepção. A gente ajuda o contador a se posicionar como consultor para ele oferecer no escritório dele a consultoria, perdão, a contabilidade gerencial. Então, ele já pega o método pronto, ele domina, ele sabe ler uma DRE, ele domina o balanço gerencial, aí o que ele vai encontrar lá? Uma ferramenta que cruza o balanço gerencial, a DRE, cruza os dados e gera um painel com 18 indicadores de desempenho. Caraca! Isso, ele vai levar a entrega final dele para o cliente dele. O cliente dele vai ler uma radiografia completa do negócio e em 10 minutos economiza muito o tempo do contador e do empresário. Não necessariamente você tem que ser um contador para fazer esse tipo de consultoria. Um jovem que domina ali finanças, que tem um conhecimento de finanças, ele pode virar um consultor rapidamente utilizando esse método. Porque ali ele não vai precisar desenvolver nada, está pronto, ele pega aqui Ctrl-C e Ctrl-V. ele só precisa ter um conhecimento para ser dentro de finanças, entender o que é uma DRE e um balanço e ele faz a coisa acontecer. Legal demais. Pois Charles France foi um prazer muito grande receber aqui no podcast e poder contar com você nessa parceria e saber que o CGConstruo agora é um produto de excelência que está impactando muitas vidas e vai continuar impactando. Então, vamos seguir juntos e parabéns por esse trabalho que Deus abençoe e a gente cresça cada vez mais. Rafael, a admiração é recíproca, você sabe que eu tenho uma profunda admiração por você, parceria muito boa, parceria ganha-ganha, então, vamos em frente, estamos juntos. Estamos juntos. Vamos nessa.